Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Calçadas irregulares prejudicam a locomoção da população de Belém. Polícia Militar inicia projeto de prevenção a assaltos. 5 mil crianças e adolescentes esperam pela adoção no Pará. Conheça as causas e a prevenção da hepatite. Operação Verão quer garantir segurança e qualidade do transporte intermunicipal, rodoviário e hidroviário no Pará. A reunião entre bancos e Secretaria de Economia quer diminuir o tempo de espera nas filas bancárias. E no bate-papo musical de hoje, a cantora Ana Mel. Hoje é sexta-feira, 1º de julho e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre acessibilidade. Entre os vários problemas que a cidade de Belém enfrenta, um está ligado diretamente ao nosso ir e vir. As calçadas, elas são de responsabilidade do poder público, porém a sociedade é responsável por preservá-las. Algumas apresentam desníveis, outras são obstruídas por carros e estabelecimentos, o que gera insatisfação e prejuízos para muitos que circulam pela cidade. Belém tem um código de postura criado em dezembro de 1977 e defende a situação das calçadas em seus artigos 1º e 2º. Fala que as calçadas não podem ser obstruídas sob qualquer aspecto. Nem com pequenas coisas, nem com grandes coisas, nem com degraus, nem com inclinações, nem com mesas, cadeiras, etc. Tudo isso tem uma regra específica para isso. Porém, na prática, observamos algumas calçadas tortuosas com desnível, além de estarem obstruídas por carros e às vezes até por lixo. E isso incomoda a população. Se a gente for ver aqui, essa parte aqui não tem, mas as outras tem. Realmente dificulta bastante, até porque algumas estão quebradas. Bem complicado, né? Muito buraco. Às vezes as pessoas que têm necessidade de visão têm dificuldade, porque nem todas têm. Essa faixa, né? Que permite eles andarem. E acho que também não só a calçada, né? As pessoas que precisam andar de bicicleta não têm muita ciclovia, principalmente aqui no José Monché, muitas coisas, né? Já caí em Nazaré. Escorreguei, caí, quebei todinha. E aí, tem mais do que ajeitar isso aí. Se a situação já está difícil para eles, imagina-se que seja pior para os portadores de necessidades especiais pela falta de acessibilidade. A SEURB fala o que fala o Ministério Público, o que fala o Ministério das Cidades, que exige que as calçadas sejam livres, amplas, e sem degraus, sem inclinações, etc. Entretanto, nós estamos num país, e por extensão num município, que todo mundo acha que pode fazer o que quer. Não é verdade. Mas, é difícil para o poder público fiscalizar tudo isso. O que nós precisamos, acima de tudo, ou precisaríamos que fosse assim, que tivesse uma conscientização maior por parte da população. A Secretaria Municipal de Urbanismo, em relação a essa infração do Código de Postura, notifica inúmeros proprietários diariamente. Nossas equipes, no que pese a nós andarmos o dia todo na rua, punirmos o dia todo, nós fazemos uma média de 15, 20 notificações dia. Só de regularidade sobre as calçadas, quando eu falo Belém, Mosqueiro, Oteiro, Quaraci, nós fazemos uma média de 20, 25, 30 notificações dia. Disso aí, nós consertamos metade, vamos chamar assim. E o resto, entram naqueles prazos de lei, 10 dias para tirar, mais uma defesa, mais um CAP, mais o que vai, e acaba postergando um pouco a retirada. Mas quando nós fazemos a notificação, os 10 dias de prazo normais de lei, e o cidadão não tira, não conserta, não regulariza, aí nós o fazemos na maneira coercitiva. Outra situação que também é comum de se encontrar são os estabelecimentos que se apropriam das calçadas para exercer seu trabalho. Porém, a lei de terrácia é específica para bares e similares. O proprietário, que se sentir prejudicado por obstrução nas calçadas, pode fazer a denúncia na SEURB. A Secretaria trabalha de duas maneiras. Uma, pela denúncia. Denúncia através do telefone 3039-3707, que é o telefone do Código de Posturas, que funciona todos os dias. Por ele, nós atendemos as denúncias. Nós damos o número de protocolo para que o denunciante cobre o nosso trabalho. Isso é uma maneira. A outra maneira é o levantamento fiscal. É aquela que o fiscal vai passando na rua e que alguém está fazendo alguma coisa errada, ele para e notifica. A Prefeitura está só para corrigir, né? Na realidade, quem tem o maior interesse pela cidade são os próprios moradores. Quem deveria zelar pela cidade, quem deveria zelar pela fachada da sua casa, pela sua calçada, seriam os próprios moradores. Eles não fazem ou se fazem. Fazem indevidamente. Aí a Prefeitura tem que chegar, às vezes, para orientar. E nós temos que entender que tem uma parcela da população, embora pequena, que nos ajuda, que colabora, que prepara a sua calçada, que ajeita, que vai a ser urbe, que, sabe, faz tudo certinho. Tem muitas pessoas, mas é uma minoria, infelizmente. E essa minoria, ao fazer isso, se incomoda com os demais. E aí, vem uma nova denúncia. daqueles que fizeram a calçada bem feita, dentro dos padrões, mas querem ver os demais também corrigidos. Indígenas da etnia juruna permanecem com a manifestação na rodovia transamazônica em Altamira, no sudoeste do Pará, depois de pedido de recurso da Fundação Nacional do Índio contra a decisão judicial para a desocupação. A interdição completa, quatro dias nesta sexta, e eles reivindicam as obras de compensação nas aldeias pela Norte Energia, responsável pelas obras de Belo Monte. Os manifestantes só autorizam a passagem de carros particulares pela rodovia. A Justiça Federal concedeu na última quarta-feira liminar a empresa que ingressou com uma ação pedindo a desocupação da via. Um dos assuntos que estão preocupando a população nos últimos dias são os assaltos e a frequência em que estão acontecendo na região metropolitana de Belém. Os locais são os mais diversos onde esses delitos são praticados. Aqui em Belém, foram registrados quatro assaltos a edifícios residenciais, somente no primeiro semestre de 2016. Um número superior aos últimos anos, já que em todo o ano de 2015 foram registrados apenas três. A Polícia Militar iniciou um projeto em parceria com órgãos competentes para diminuir estes índices. Morar em edifício sempre foi sinônimo de maior segurança. Porém, há problemas que podem modificar esta realidade. Falta de comunicação e de aproximação entre o sistema de segurança e os condomínios. O segundo é o próprio comportamento dos condôminos, que muitas das vezes não querem cumprir com as regras que são estabelecidas para cada condomínio. Em segundo, a falta de treinamento do pessoal envolvido na questão da segurança. Em terceiro, questões estruturais de alguns condomínios que favorecem, podem vir a favorecer pessoas mal intencionadas a adentrar nesses condomínios. Cercas elétricas, portões eletrônicos, câmeras, portais de entrada, equipe de segurança armada são recursos que podem ser utilizados para manter a segurança. Nós temos vários tipos de segurança nos colônicos de Belém. nós temos segurança armada, segurança com cães, empresas com monitoramento eletrônico 24 horas. Enfim, você não pode, hoje em dia, descartar a segurança eletrônica. Ela é fundamental. Câmeras instaladas, isso inibe a ação do bandido. A gente está pensando em incentivar mais. É um custo que tem, que é dividido entre os condôminos, mas é um custo que vai beneficiar a segurança do seu condomínio. Então, hoje, nós não podemos deixar de lado a questão da vigilância eletrônica que é indispensável a segurança do prédio. Mas só isso não basta. É necessária a conscientização dos moradores. O que está acontecendo em alguns condomínios é a falta de sensibilidade de alguns condôminos, de alguns moradores, de não seguir à risca a segurança que é instalada no prédio. Isso aí deixa aí um buraco muito grande para o bandido, para o ladrão, ele entrar no prédio, ele fazer a sua ação no prédio e causando problema ao condomínio de certa forma e ao condomínio que é atacado por esse bandido. Os quatro casos de assalto a condomínios registrados em Belém neste semestre têm características comuns. Prédios pequenos com poucos moradores e invasões direcionadas. Dificilmente você vai ver aqui em Belém, já houve no sul, mas aqui em Belém, um arrastão que pega do início do prédio até o final do prédio. Então, ele já sabe quem eles vão assaltar, que é o morador do apartamento tal, é o doutor fulano de tal, é o ciclano. Então, por isso que tem que haver essa vigilância, essa preventiva. Nós temos quatro assaltos hoje, três assaltos direcionados e um assalto porque no prédio as garagens são aquelas grades que ficam para fora do prédio e que cada um dos condôminos tem a chave da garagem. Então, ele chega, tem que parar o carro, descer do carro e lá abrir o cadeado, abrir o portão, entra com o carro, volta, fecha o portão, fecha o cadeado. Isso aí dá margem para qualquer pessoa que, se ela aperta, puxar um revólver e uma faca e fazer um assalto ao morador do prédio. Então, isso tem que ser revisto. tem que colocar, no caso desse prédio, tem que colocar o portão eletrônico para que a pessoa abra o seu carro de dentro do, o portão de dentro do carro, evitando com isso dar essa, essa marcha para o bandido fazer o serviço dele. Para prevenir casos como estes, a Polícia Militar iniciou o projeto em conjunto com os órgãos responsáveis. Todos os atores envolvidos no processo foram convidados a participar, o Sindicato dos Condomínios, o Conselho Regional de Arquitetura e Engenharia e Arquitetura e pessoas, síndicos, que estarão, junto com a Polícia Militar, discutindo, encaminhando ações de caráter, de comportamento das pessoas, desses condomínios e também questões estruturais e até mesmo de aproximação maior desse sistema no sentido de que mesmo que com as medidas de prevenção que estão sendo discutidas o crime venha a acontecer, haja uma agilidade no atendimento e na chegada da polícia nesses locais. É necessário que os condomínios invistam em equipamentos de segurança e orientações aos condôminos, um trabalho que deve ser de prevenção. Na verdade, essas regras têm que estar adaptadas à rotina de cada condomínio e à constituição física de cada um deles. alguns possibilitam, por exemplo, as chamadas, os portais de entrada em que alguém entra, faz o contato com o porteiro, ele abre um primeiro portão, confirma a identificação dessa pessoa e depois ele vai abrir um segundo portão. Outros condomínios não têm isso, então é preciso desenvolver uma forma de melhorar e de identificar melhor essas pessoas. A outra é a questão dos deliveries, dos entregadores, que às vezes também não têm uma regra a cumprir e pode ser uma porta de entrada fácil. A outra, muitas das vezes, é até a questão do treinamento dos porteiros, das pessoas que trabalham nesses condomínios e que deixa a desejar e acaba se tornando uma forma de atuação. O crime, ele é um triângulo, vamos imaginar um triângulo. Quem é que eu tenho? A vítima, o agressor e uma oportunidade. A polícia logicamente pode agir nas três, mas se você conseguir agir em uma delas e retirar um desses componentes, fatalmente o crime não vai acontecer. O morador é uma das figuras mais importantes para manter a segurança do prédio. Se o condomínio não investir, ele não vai ter uma segurança para os seus moradores e não há dinheiro nenhum que pague uma vida que vai ser ceifada num assalto desse. Por isso, é necessário cuidados como uso de olho mágico na porta do apartamento, não guardar objetos de valores altos ou grandes quantias de dinheiro em casa, não informar estranhos sobre hábitos dos moradores, ser criterioso na autorização da entrada de prestadores de serviço ou entregadores, ao chegar e sair da garagem, observar se há pessoas estranhas em volta e só entrar quando se sentir seguro. E agora vamos falar de um acidente grave os desligamentos de energia. Com as férias do mês de julho, aumenta os casos de acidentes envolvendo linhas com cerol. Em 40 dias, Santarém registrou mais de 200 desligamentos. De acordo com o levantamento feito pela Celpa Equatorial, foram 238 desligamentos de energia causados por conta das pipas em Santarém. Isso somente em 40 dias. Estes dados deixam a cidade no segundo lugar no ranking de maior incidência, ficando atrás somente da região metropolitana de Belém. Para evitar qualquer tipo de acidente, o órgão orienta que as pessoas empinem a pipa em campos abertos e longe da fiação elétrica. Também não é recomendado o uso de linhas de cerol. Em todo o estado paraense já foram registrados mais de 12 mil casos de desligamentos desde o começo do ano. Não há punição para quem for flagrado com linha encerada. Mas nestes casos são realizadas apreensões do material. E vamos falar de adoção. No Brasil existem mais de 5 mil crianças e adolescentes esperando pela oportunidade da convivência familiar. No Pará, 68 estão cadastradas e mais de 800 estão em abrigos à espera de uma família. Vamos saber nesta reportagem como funciona o sistema de adoção aqui no estado do Pará. A adoção é o ato legal perante a justiça pela qual famílias estabelecem um estado de filiação e paternidade com crianças ou adolescentes que estão na fila de espera. Isso foi o que fez a família de Dona Benecilda que adotou o Daniel quando ele ainda era recém-nascido. A gente já vinha pensando eu não podia ter filhos não. Realmente eu nunca tive essa preocupação de ter filhos. A minha preocupação era muito estudar e o marido viajava e a gente ficava e depois já comecei a trabalhar e não foquei muito em filhos. E de repente começou a surgir aquela ideia vamos adotar o neném e aí de repente trabalhando uma colega ela disse olha a moça que trabalha lá em casa ela está grávida mas ela não vai poder criar o neném. E aí tu tem toda a condição fica com o neném dela ela não tem condição e eu peguei realmente isso já foi numa quinta-feira ela ia ter neném realmente já estava planejado mais ou menos para o final de semana final de setembro e eu disse tá bom vou pensar vou falar aí falei com o Frazão ele disse olha é bom bora ver é uma coisa nova a gente não tem experiência mas vamos fazer isso juntos e ele disse não a gente vai dar o básico que ele vai ter mas aí foi uma coisa legal aí fui dar banho no Daniel o Daniel morria de fome chorava chorava realmente o Daniel era grande nasceu com mais de 50 centímetros era bem grandinho mesmo o Daniel e foi uma coisa legal e aí minha família aceitou numa boa sabe todo mundo deu apoio aí todo mundo tinha que dar um presentinho porque foi uma coisa rápida realmente não tinha praticamente nada mas foi gostoso o processo de adoção pode demorar até um ano devido aos trâmites legais e o estágio de adaptação o adotando deve ser no mínimo 16 anos de diferença do adotado e quem deseja seguir com o processo deve seguir alguns passos pode ser tanto casal então qualquer pessoa acima de 18 anos que independente do estado civil que queira se habilitar ao processo de adoção pode ir se dirigir até uma vara da infância e juventude mais próxima da sua residência procurando a equipe multidisciplinar a equipe psicossocial para obter informações tem que apresentar a documentação cópia da RG do CPF comprovante de renda atestado de idoneidade física de idoneidade moral e também atestado de sanidade física e mental comprovante de residência e a partir desse procedimento a equipe vai acompanhar para serem declarados os hábitos depois como pretendência de adoção eles vão indicar também o perfil daquela criança ou adolescente que pretendem adotar e a vara faz um acompanhamento a adoção dar a oportunidade de muitas crianças e adolescentes terem uma família e quem passou por essa experiência garante que o sentimento é de gratidão foi gostoso entendeu gostoso e aí eu disse que eu sempre eu ia contar para o Daniel desde cedo ele não ia esconder que o Daniel tinha sido adotado não tinha motivo para esconder nenhum e foi assim ele vem sempre acrescentar sempre ele vem somar ele vem somar junto com a gente são é carinho é amor que a gente tem a gente quer dar mesmo a gente sabe não interessa se ele é filho biológico não interessa se ele é filho se ele veio de outra mulher se pariu eu não vejo eu nunca parei para pensar dessa forma ele sabe disso quem tiver condições quem tiver amor para dar quem tiver muito carinho eu acho que tem mais é que fazer isso mesmo minha relação com meus pais é a melhor possível eu não não consigo imaginar essa relação sendo de outra maneira assim eles foram muito compreensíveis com todas as dúvidas que eu tive durante toda a vida com todo com tudo que eu precisava desde que eu tenho memória desde que eu tenho lembrança é uma coisa com a qual eu cresci habituado então a reação foi a mais natural possível foi foi crescer com o entendimento disso e acho que conforme eu ia crescendo é esse entendimento ia amadurecendo também assim do que significava mas é desde desde que eu que eu era pequeno desde que eu consigo ter ter lembrança é uma coisa que eu sei que que me foi explicada tudo tudo que eu tenho tudo que eu sou tipo é é devido a tudo que eles proporcionaram pra mim eu eu nasci tipo de certa forma eu cheguei na vida deles num momento assim que não era o mais confortável na situação deles e e apesar disso tudo eles nunca nunca faltou recursos nunca faltou esforço da parte dos dois tudo tudo que eu tento fazer é é de certa forma tentar agradecer o que eles proporcionaram sabe e agora vamos falar de saúde desde o início do ano até o dia 18 de junho 1.121 pessoas morreram em decorrência do vírus H1N1 no Brasil segundo o novo informe epidemiológico publicado pelo Ministério da Saúde em uma semana desde a divulgação do boletim anterior foram registradas 118 novas mortes pelo vírus ao todo foram notificados 5.871 casos de síndrome respiratória aguda grave ASRAG por influência H1N1 ao longo de 2016 a síndrome é uma complicação da gripe em uma semana foram registrados 657 novos casos de SRAG por H1N1 no país além das mortes pela influência H1N1 houve ainda 110 mortes por outros tipos de influência no Pará foram registradas 23 mortes este ano o vírus chegou antes do previsto atingindo uma população vulnerável por ainda não ter tomado a vacina e você pode fazer parte da produção do Nazaré Notícias é só enviar para nós sugestões de entrevistas ou reportagens para o nosso WhatsApp o número é 988023444 e assim você faz parte da produção aqui do Nazaré Notícias E você acompanha ainda nesta edição Operação Verão quer garantir a segurança e a qualidade do transporte intermunicipal rodoviário e hidroviário no Pará reunião entre bancos e secretaria de economia quer diminuir o tempo de espera nas filas bancárias e no bate-papo musical de hoje é com Ana Mel Voltamos com Nazaré Notícias falando ainda sobre saúde A sugestão foi enviada pela telespectadora Conceição Farias do bairro do Jurunas ela pediu para falarmos sobre a hepatite que é uma doença causada por vírus e atinge o fígado se não for tratada corretamente o paciente pode chegar a óbito a doença ocupa o oitavo lugar na lista das causas de mortes no mundo Muitos não sabem mas a hepatite é uma doença viral silenciosa que afeta o fígado e pode até levar o paciente a um quadro clínico de cirrose ou câncer no fígado Os sintomas são parecidos com uma indisposição mas o paciente deve ficar atento É mal estar a fadiga os olhos amarelos a questão do cansaço mal estar então mas como se confunde a pessoa não sabe se ela está ou não então ela tem que fazer a testagem então ela só pode ter certeza que ela teve contato com a testagem Existem cinco tipos de hepatite viral A B C D C e E sendo que as hepatites B e C são as mais perigosas hepatite A é aquela hepatite que é através do saneamento da água imunda de contato com alimentação então essa é 99% da população mundial já teve contato com o vírus já teve hepatite A agora as piores é a hepatite B e C que é a B e a C através do sangue então tem um contato não sabe então qual é o nosso grande trabalho é estar trabalhando a prevenção dessas da B e da C o que é o nosso grande problema também que as pessoas não sabem não tem acesso e não consegue se tratar tem tratamento ela tem medicação tudo custeado pelo Ministério da Saúde então qual é o grande trabalho que nós temos é fazer o diagnóstico entre janeiro e maio deste ano já foram diagnosticadas 299 pessoas com hepatites das quais 148 com o tipo A 102 com o vírus B e as outras 49 com a tipagem C a Coordenadoria Estadual de Hepatites Virais informa que a população paraense precisa fazer a prevenção fazendo o teste que é rápido e tomando a vacina disponível nos postos de saúde a gente tem que trabalhar a prevenção tem que mostrar para as pessoas a importância de estar se prevenindo de estar se cuidando então isso é muito importante e o que a gente tem que fazer o que o Estado está fazendo é a prevenção é falar para as pessoas que elas tem que ter esses cuidados para não se contaminar e a vacina nós temos a vacina para hepatite B então o Ministério da Vacina nós temos essas doses as pessoas têm que se vacinar para não vir mais tarde ser cirrótico e ser preciso fazer um transplante e ainda falando sobre saúde dados do Ministério da Saúde mostram que um quinto da população belemense sofre com a hipertensão a doença atinge em torno de 22% da população feminina da capital paraense e 19% dos homens os números são do Ministério da Saúde as mulheres são maioria nesse cenário com percentual acima de 22% os homens responderam por 19% dos casos registrados de doenças crônicas na capital paraense de acordo com a pesquisa Belém tem um quinto da população com hipertensão e é a sétima capital brasileira com menor proporção da doença no país Belém fica atrás das cidades de Palmas que apresenta índice de 15% Boa Vista com 17% e a capital do Maranhão São Luís com 17% já nas cidades do Rio de Janeiro Maceió e Porto Alegre o índice da doença é considerada alta segundo uma pesquisa de orçamentos familiares do ano de 2008 o consumo de sódio do brasileiro excede mais de duas vezes o limite máximo recomendado pela Organização Mundial da Saúde que é de 5 gramas por dia a média nacional é de 12 gramas e agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia em Salinópolis no nordeste do Pará o primeiro final de semana das férias escolares será de tempo encoberto com possibilidade de chuva passageira a temperatura ficará em torno de 24 e 31 graus em Abaitetuba também no nordeste do Pará os dias serão parcialmente nublados sem previsão de chuva forte a temperatura mínima será de 24 e a máxima pode chegar a 31 graus e na capital do Maranhão São Luís o final de semana será de muito sol não havendo previsores de chuva a temperatura mínima fica em 24 e a máxima 32 graus a polícia rodoviária federal inicia hoje a operação férias 2016 Mayra Leal tem mais informações Marcos a polícia rodoviária federal inicia hoje a operação férias escolares 2016 que vai ocorrer durante todo o mês de julho eu estou aqui com a inspetora Marisol Mota que vai nos falar um pouco como é que vai ser essa operação a operação inicia hoje vai até que dia e quais são as principais ações da polícia a operação inicia de 8h até o dia 30 e nós vamos trabalhar integradamente com órgãos municipais de trânsito do município e do estado no caso polícia militar através da polícia federal estadual CEMOB CEMUTRAN DIRETRAN DETRAN então essa integração é muito importante até porque nós estamos principalmente a fluidez dos primeiros 25 quilômetros da BR porque é uma característica que nós temos que a única entrada e saída de uma grande capital onde a frota de veículos cresce vertiginosamente e há anos não há obras viárias que proporcionem a mobilidade urbana então na verdade é um esforço humano integrado entre as forças municipais estaduais e a federal para tentar suprir essa falta de infraestrutura então são trechos realmente que nós detectamos estratégicos onde há vários tipos de acidentes onde são bastante movimentados trevos de mosqueiros santa maria salinas que é o percurso mais procurado então realmente é um trabalho integrado muito importante com o município e com o estado e que veio só somar a essa operação da polícia rodoviária federal inspetora quais são as orientações que a polícia rodoviária federal dá para quem vai pegar a estrada a primeira recomendação é consciência a conscientização da sua responsabilidade atrás do volante porque as demais recomendações todo condutor que tem uma habilitação sabe de qual é salteado mas parece que não está usando isso atrás do volante lembrar que aquele carro se transforma numa arma contra ele mesmo e a sua própria família se ele não se vai cuidar com responsabilidade é lembrar que o volante não é só não beber e não dirigir é para não falar no celular e agora é o whatsapp a pessoa abaixa a cabeça para fazer avançar a mensagem isso causa muito acidente e agora no mês de julho também vai entrar uma nova lei que é o uso de faróis baixos durante o dia como é que vai funcionar qual a importância dessa lei e como é que é a multa a fiscalização em cima disso comprovadamente foi constatado que o uso de faróis baixos durante o dia evita acidentes então tudo que vem para ajudar a evitar acidentes salvar vidas é muito bem vindo até tem pessoas preocupadas ah mais algo que criaram para criar multa não é mais algo que criaram para salvar vidas eu acho que a vida não tem valor não tem valor é imensurável então é uma lei que foi muito bem vinda porque realmente chama a atenção do outro motorista chama a atenção do pedestre para atravessar isso de dia então a partir do dia 8 é obrigatório com certeza e quem não cumprir essa lei está sujeito a multa de que valor? infração média 85 reais mas como eu falei é se preocupar com o valor da vida e isso que nos preocupa mais nós temos constatado que os motoristas só procuram fazer o certo quando avista uma fiscalização só se preocupa com o valor do bolso e não com o valor da vida e é isso que causa acidente desde que puxa o cinto de segurança aqui na frente ah vê a barreira aí puxa o cinto aí depois tira é isso que faz uma vida e lá na frente então é realmente uma coisa que nos preocupa bastante porque se eu querer fazer o certo por causa do valor da multa a vida não volta não tem preço então pense nisso não o valor da multa tá certo muito obrigada inspetora pelas informações e pelas orientações Marcos fica aí a dica para ter muita atenção e cautela nas estradas é com você e agora nós vamos falar sobre o tempo perdido nas filas bancárias no dia 21 de junho representantes de agências bancárias públicas e privadas de Belém se reuniram junto com a Secretaria Municipal de Economia para tratar de um assunto que causa muito transtorno aos clientes de agências em Belém as filas para atendimento de acordo com a lei municipal número 9005 de 2013 as agências são obrigadas a fornecer aos usuários senhas para registrar o tempo de esperas abusivas nas filas a lei dispõe sobre o prazo máximo de atendimento bancário no município de Belém e ressalta que o tempo tolerável de aguardo dos clientes deve ser de 20 a 30 minutos na reunião realizada no dia 21 de junho entre a Secretaria Municipal de Economia e representantes das agências bancárias públicas e privadas de Belém ficou decidido que os bancos têm até 30 dias úteis para fazer as adequações do contrário sofrerão penalidades previstas em lei são elas advertência multa de 10 mil reais na primeira autuação 20 mil reais na segunda 40 mil reais na terceira e suspensão da licença de funcionamento da agência por prazo indeterminado nesse banco com mais de 6 décadas de história a lei veio reforçar aquilo que já existia sim o banco da Amazônia sempre primou em respeitar o seu cliente e dentro desse princípio nós sempre procuramos realmente dar um atendimento ágil e não só ágil também é eficiente para que ele possa sair daqui no tempo estimado e satisfeito com o nosso atendimento a lei na verdade veio para sacramentar o que já era posto em prática não só pelo nosso agente como por outras agências também do mesmo banco do nosso banco aqui as senhas impressas possuem o horário de chegada do cliente onde dá para calcular o tempo de espera para o atendimento com certeza isso faz parte do atendimento da lei que vem regendo esse tipo de atendimento bancário com certeza pode acontecer um atraso ou outro por conta do sistema ou dos vários tipos de atendimento cada um dos três gerentes de pessoa física atende cerca de 30 clientes por dia mas o atendimento acontece de diversas formas tem atendimento que é físico presencial e tem atendimento que é feito por telefone pela internet até mesmo pelo zap hoje né tem cliente que manda para nós mensagem pelo zap fazer isso fazer aquilo e tudo mais então isso tudo se formos juntar o atendimento presencial o atendimento via computador o atendimento telefone o atendimento pelo zap isso dá mais ou menos a faixa de pessoas que nós atendemos sim com certeza os clientes não reclamam do tempo Ana Rosária a senhora demora muito para ser atendida ou não é rápido porque é rápido seu José também não se queixa do tempo de espera olha depende do do período né período de pagamento demora mais né um período como esse agora está sendo rápido quanto tempo mais ou menos uns 20 minutos os transportes para os distritos de Belém começarão a ter um número reforçado neste fim de semana entre os dias 1º a 4º de julho Outeiro e Mosqueiro receberão reforço operacional Carolina Guimarães tem mais informações além dos ônibus que já fazem o transporte convencional outros veículos serão colocados à disposição da população a partir deste sábado para Mosqueiro por exemplo serão colocados mais 10 veículos a viagem inicial com saída de Belém para Mosqueiro está prevista para as 6 horas da manhã e a última viagem com saída de Mosqueiro para Belém para as 10 horas da manhã para Outeiro serão disponibilizados 40 veículos com a saída inicial daqui de Belém às 8 horas da manhã e saída final às 10 horas da noite de Outeiro Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias no mês de junho foi comemorado o Dia Nacional das Academias de Letras a data foi celebrada em sessão solene aqui na Academia Paraense no bairro da Campina Um dia para integrar e congregar as Academias de Letras de todo o Brasil a data foi instituída em 1989 e é comemorada em todos os estados brasileiros foi primeiro criado uma federação das Academias de Letras brasileiras então essa entidade cabe a ela justamente a coordenação e a interação do trabalho das Academias de modo que a gente tenha sempre e acima de tudo um conceito nacional da cultura brasileira nós sabemos que o nosso país é um país continental e consequentemente nós temos na verdade vários países dentro de um mesmo país e é evidente que a cultura regional é a base de toda manifestação cultural brasileira então essa federação de Academias de Letras se tornou realmente um órgão muito importante muito embora não seja digamos um órgão tão ativo mas ele tem essa responsabilidade muito grande de reunir as culturas as várias culturas que existem dentro do país e com isso dá essa característica essa formatação da cultura brasileira Na Academia Paraense de Letras os imortais e representantes das academias dos municípios do estado estarão reunidos nessa noite para homenagear e celebrar a associação O orador será o acadêmico Zeno Veloso que já ocupou lugar há 10 anos É uma grande honra é um privilégio a gente vira chamado imortal infelizmente a gente morre não sei nem se infelizmente que acho que morrer faz parte de viver mas teoricamente nós somos imortais o nome fica consagrado como figura da arte da cultura do estado a academia é algo que deve ser vivo participante não morta morfa como se fosse um depósito de livros velhos para o deleite e alegria das traças e das baratas ao contrário deve ser um arquivo vivo da inteligência da cultura da arte do estado e participar da vida cultural do estado ela não deve também ficar ausente ter uma sede ali e quase que só frequentada por fantasmas ao contrário ela deve ser frequentada por jovens e velhos porque velho também merece todo o nosso apreço eu inclusive sou uma pessoa idosa e velhos e novos lá lutando pelo próprio engrandecimento do estado pelo desenvolvimento cultural e intelectual da nossa terra é o papel da academia a academia paraense de letras tem 116 anos de história é a terceira mais antiga do Brasil foi aqui que foi criado o dia nacional das academias de letras do Brasil você tem uma ideia da proximidade que nós temos de todo esse fenômeno é que foi justamente nosso ex-presidente Ilmo Moreira na sua gestão é que propôs a criação do dia das academias de letras brasileiras então foi através justamente do presidente da academia paraense de letras que foi possível então se estabelecer que dia 21 de junho é o dia em que se festejam todas as academias nacionais além de integrar e imortalizar as personalidades as academias de letras tem outro desafio o de se renovar cada vez mais que no dia nacional não se olhe para trás mas que se projete a função dessa academia de letras paraense claro com base no legado que ela tem que é um legado importantíssimo das mais nobres e iminentes figuras da intelectualidade paraense hoje acontece a primeira viagem experimental do ônibus articulado o BRT Carolina Guimarães tem mais informações o período experimental está dividido em duas etapas a primeira delas já começa neste sábado dia 2 e tem duração de 15 dias onde os ônibus articulados do BRT sairão do terminal de integração até a estação Antônio Baena de forma completamente gratuita todos os dias incluindo os finais de semana no período de 9 às 16 horas na segunda fase os ônibus articulados do BRT se somarão às linhas convencionais dando mais uma opção ao usuário do transporte coletivo que poderá optar pelas linhas convencionais pelos ônibus articulados ou mesmo pela via expressa do BRT pagando uma tarifa única de R$ 2,70 Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias A presidente afastada Dilma Rousseff recebeu ontem o título de cidadã paraense e a comenda mérito cabanagem concedida pela Assembleia Legislativa do Pará durante um ato público realizado na Praça Floriano Peixoto A estimativa da Polícia Militar do Pará é que 3 mil pessoas participaram do ato E agora você acompanha a Agenda Cultural para este final de semana E na primeira dica da Agenda Cultural de hoje temos a contação de história por Joana Chagas Lilia Tícia e Sônia Setuba é a história de cantigas que serão contadas neste sábado a partir das 11 da manhã no Sesc Boulevard com entrada franca A cantora Nazaré Pereira está de volta a Belém com seu mais novo CD A cantora Amazônica se apresenta neste sábado no Espaço Cultural Apoena O show acontece às 10 da noite e ainda conta com a participação de Natália Matos e Pedrinho Calado E neste domingo terminam as atrações da Quadra Junina com o último dia do Arraial do Pavulagem em 2016 O Arrastão reúne há 30 anos pessoas de todas as idades para brincar com o Boi Bumbá e celebrar a cultura paraense A concentração acontece às 9 da manhã em frente à escadinha da Estação das Docas Sexta-feira é dia de bate-papo musical e o de hoje é com uma intérprete paraense que fez do seu primeiro CD uma homenagem para Belém Ana Mel conversou com a repórter Caroline Guimarães O nosso bate-papo musical desta sexta-feira está no ritmo ainda das comemorações dos 400 anos da cidade de Belém na belíssima voz de Ana Mel que está aqui ao meu lado da nossa companhia desta sexta-feira Muito obrigada por conversar conosco Ana Mel Carol, esse ano você completa 25 anos de carreira oficialmente Na realidade, Carolina já completei 25 anos no ano passado e nós estamos divulgando esse meu trabalho essa minha trajetória musical que a gente vem trabalhando proporcionando a Belém e valorizando os artistas com canções de grandes compositores como Márcio Montoril o Deise Puget Pedrinho Cavalero a Lídia Maria enfim e está retratando no meu CD Cheiro do Pará Esse que é o seu primeiro trabalho e você traz canções belíssimas de cantores de autores da terra e de algumas pessoas aqui que tem grande renome como você mesmo falou o Márcio Montoril o Alcir Guimarães está aqui também Com certeza para nós foi uma grande alegria contar com essa parceria desses grandes intérpretes grandes compositores como Pedrinho Cavalero Márcio Montoril Lídia Maria Deise Puget enfim eu estou muito feliz de ter participado de estar participando e contribuindo com a nossa cultura do Pará com esse CD Música Ana, nós falamos de 25 anos de carreira e ao longo dessa trajetória você tem profissionais que lhe acompanham também que fazem parte dessa carreira com certeza eu não poderia deixar de falar do meu grande companheiro e meu esposo Roberto Magalhães meu percussionista está acompanhando aqui essas canções e o meu grande amigo meu irmão espiritual Pedro Dias que vem lá do Piripiri que já tem mais de 30 anos nessa caminhada que só na minha trajetória musical são 25 anos que ele vem acompanhando a gente no violão e fazendo esses arranjos maravilhosos e também uma outra pessoa que eu tenho uma grande muito uma gratidão é um grande músico Betinho Tainara ele e o Zizapadilha que fizeram esses arranjos maravilhosos no meu CD Cheiro do Pará e eu fico muito feliz com essa realização Música Anamela, muito obrigada por conversar conosco foi um prazer enorme eu que agradeço essa oportunidade da Fundação Nazaré e que divulgue que dá esse espaço maravilhoso para os nossos artistas que vem sempre contribuindo com essa gama de artistas paraenses com as nossas lindas canções parabéns Belém parabéns Fundação Nazaré nós é que agradecemos começar o nosso final de semana com essas grandes vozes e se você é de casa assim como eu gostou desse bate-papo e também das matérias exibidas aqui hoje no Nazaré Notícias pode acessar o nosso site que é www.fundaçãonazaré.com.br ou então a nossa página no Facebook tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira pagada Obrigada.